E aí, é Maratona, e toda a choleira, Santa Cruz, Nazaré, Santa Rosa, Nova Esperança, Campinas, Vila Nova e São Marçolino, Arrigo e Pela. Ela é, Yasmin e Sapo, Marginia, Maré, da Fundamentária da Luzida, de Conhagens e Frões. Vem adquirir, com a música, a grandeza do povo de Menequenha, em posição de ser humano, e vem para a sua, é de São Súlio, glória a minha filha, Natália Cacha. Senhoras e senhores, recebam a Mãe do Deus e nos trazem a seguinte mensagem. Nossa missão é preservar, pois a Mãe do Deus é a nossa maior riqueza. Amor, Senhoras e senhores, nos trazem a Mãe do Deus e nos trazem a Mãe do Deus. Salve! 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 Não, 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 não!